Antes de ser aprovado em segunda votação no plenário, o projeto de lei que trata do auxílio-ampara foi debatido em audiência pública realizada pela Comissão de Saúde. Representantes da Prefeitura e da Sociedade Civil participaram da audiência pública que debateu principalmente dois projetos que tratam de políticas compensatórias voltadas para crianças e adolescentes que ficaram órfãos na cidade em decorrência do feminicídio ou covid. Para a ex-vereadora e professora titular da USP, Aldaísa Sposati, é importante que a Prefeitura crie um banco de dados sobre a orfandade na capital. Um banco de dados para que exista em todos os serviços municipais o cadastro de crianças e adolescentes sob orfandade e o motivo da orfandade. Aí nós podemos ter uma direção de uma política para toda criança e adolescente numa mesma situação. Essa é uma demanda importante da sociedade, infelizmente, esse problema do feminicídio. Então, essa questão de você dar uma assistência às crianças que ficam órfãs nessa situação. Então, como eu disse, é um início, é um pontapé inicial numa política pública importante. Quem esteve presente na audiência também pôde se manifestar sobre os dois projetos que envolvem a orfandade. O projeto não explica como será o acompanhamento integral dessas crianças e dessas famílias potenciais beneficiadas. Isso é muito importante de ser enfrentado. Do contrário, esse investimento na proteção perde o seu impacto. E nós, num momento de divisão política do país, de tanto ódio e tal, demos um gesto que vai ser exemplo para o Brasil inteiro. E que todas essas mulheres, fundamentalmente, eu estou falando no meu lugar de fala como homem, eu não acho que a questão de orfandade é uma responsabilidade só da mulher. É de todos os nossos, todos os cidadãos e cidadãs brasileiras e do mundo. A vice-presidente da Comissão de Saúde, vereadora Juliana Cardoso, do PT, que comandou a audiência pública, defendeu a criação de uma frente parlamentar com relação ao projeto que institui políticas compensatórias a jovens de até 18 anos que ficaram em situação de orfandade por causa da Covid. Então, essa frente parlamentar é muito importante porque ela vai ser aquela que vai ouvir a sociedade, ela é aquela que vai ouvir o executivo, ela é aquela que vai ouvir o legislativo. E a partir disso, você pode iniciar processos muito mais fundamentados para poder avançar nessa política da orfandade de crianças, jovens, pelo Covid-19. Além destes, outros oito projetos foram debatidos durante a audiência pública. Entre eles, o de autoria do vereador Isaac Félix, que trata sobre a realização do teste do olhinho nas unidades básicas de saúde, e o de autoria dos vereadores Sidney Cruz, do Solidariedade, e Tami Miranda, do PL, que institui a campanha de conscientização sobre a depressão na infância e na adolescência.